Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, hoje é aquele grande dia da gente falar um pouco mais sobre a nova geração de consoles, hein? Dessa vez, a gente vai falar tanto do PlayStation 5 como do Xbox Series X. Bom, primeiro, galera, eu quero começar te perguntando o seguinte. Qual que é o motivo do porquê de você ainda não comprar a nova geração? Falta de grana mesmo, não tem tantos pontos atrativos assim. Ou um dos pontos mais falados, né? Que é aquele grande medo de dar algum problema, né? Como a gente sempre se deparou com vários deles nas gerações anteriores de ambos, né, galera? Pois é, tem muitos vídeos rolando na internet, inclusive, né? Sobre um suposto superaquecimento do PlayStation 5 em um evento da Best Buy. Além de um Xbox Series X, né, ter quase pegado fogo. Será que isso é realmente verdade, mano? Será que isso não passa de fake? Enfim, vamos tirar isso a limpo pra gente entender isso melhor, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, galera, É que não é novidade que um hardware poderoso causa, sim, realmente, uma alta temperatura em qualquer que seja a máquina, tá? Claro, se referindo também a grandes poderes, como no caso da nova geração de consoles. Então, é normal que ambos eles vão esquentar. Isso é tranquilo e a gente já espera. Mas o quão isso pode esquentar, que pode ser o X da questão, né, galera? Será que o negócio quase entra em estado de ebulição mesmo, mano? É um negócio insano, né? Será que é normal chegar mais ou menos a uns 80 graus? Não, galera, não é, tá? Como eu citei agora há pouco, teve um evento da Best Buy relacionando o PlayStation 5, tá? Nessa imagem que tá circulando na internet, a gente vê escrito Se o PlayStation 5 tá muito quente, desligue e espere a temperatura baixar. Nossa, cara, e agora, hein? Será que o PlayStation 5 tá realmente fritando os componentes de tão quente, mano? Bom, galera, a simples verdade é que não é bem assim, tá? Claro, o PS5, nesse momento da foto, ele esquentou muito. E essa foto é, sim, real. Mas vale lembrar, galera, que ele entrou em modo de segurança pelo fato de ter sido colocado em um local totalmente vedado. Sem nenhum espaço ali, né, pra ventilação. Resultando, então, na segurança do superaquecimento. Ou seja, o console precisa de um bom espaço de ventilação. Outras recomendações é não colocar nenhum tipo de tecido em cima dele, tá? Não colocar ele em espaços estreitos demais. A Sony, sim, já garantiu que o console vai trabalhar em uma temperatura sensacional. Mas a gente também tem que fazer nossa parte, né, galera? Isso precisa de espaço, de ventilação, como qualquer outro eletrônico relacionado à temperatura. Então é por isso que ele entrou em modo de superaquecimento, tá? Fiquem tranquilos com isso. No caso do Xbox Series X, nos últimos dias, muitas pessoas como jornalistas, né, famosos e revisores receberam o console pra poder conferir ali como é que estavam as paradas, né? E sim, a gente sabe que isso é uma prática comum de acontecer sempre quando rola o lançamento de um hardware novo. E no decorrer dessas notícias, você pode ter se debarado com esse vídeo aqui, onde o VGC relatou isso, dizendo que o Series X pode ficar absurdamente quente como uma lareira. E lógico, né, galera? A gente fica meio tenso com uma notícia, sim. Até porque muita gente que fez a pré-venda do console vai ficar com algo meio duvidoso no ar. Só que, caso você não saiba, esse vídeo foi excluído rapidamente, dando ali fortes indícios de fake news, tá? Até porque, galera, oficialmente falando, a Microsoft já tinha feito testes de temperatura, mostrando o console trabalhando de forma tranquila, né, com temperaturas variadas ali entre 25 a 55 graus. E, claro, isso é normal, mano. Pra ser bem sincero, se o console chegar a pouco mais de 60, até 70 graus, ainda seria algo um pouco tranquilo. Até porque, galera, o hardware de ambos são extremamente otimizados e poderosos. Então, aquecimento vai ter mesmo, tá? O que a gente tem que saber é que esses próprios aquecimentos não causam nenhum tipo de dano em ambas as máquinas. Então, fica tranquilo, beleza? Nem o Play 5 e nem o Series X apresentam mega aquecimentos do nada. A gente já conferiu vídeos oficiais sobre isso e viu que nada é o que parece ser. Então, pode dormir tranquilo. E vale ressaltar também, né, mano, que é sempre bom você deixar os consoles em ambiente bem ventilado, sem nenhuma cobertura ou tecido em cima deles, tá? Pra que eles ali possam funcionar de forma adequada. Então, é isso. Qualquer novidade que rolar sobre isso, eu vou compartilhar com vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E, claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nada, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, galera!